Fala galera do YouTube aqui quem fala no Tons Tons e hoje eu tenho um outro vídeo para vocês um setup um pouco mais diferente e isso aqui tá na minha série de vídeos que eu tô fazendo sobre mal, sobre umas ideias assim que eu tô conversando sobre com vocês e tal querendo mudar a ideia de algumas pessoas e querendo desmitificar essa coisa sobre produção musical e tudo mais Desculpa que tá quente pra cacete essa porra, mas vamos lá Hoje eu tô aqui pra falar por que você não pode ser o número 1 Tu vai, caralho, que porra é essa? Não quero ser o número 1 Não, não, escuta, escuta, eu tenho uma parada muito fácil pra te falar Até o entendimento que você não só deve levar pra produção musical, mas qualquer coisa que você for fazer na sua vida Tá, uma coisa que as pessoas erram muito, pelo menos na minha percepção como pessoa e também tem outras pessoas que concordam comigo É que você quer chegar onde a outra pessoa está Não é isso, você quer todo mundo, esse é o objetivo do mundo Você quer chegar ou quer superar a pessoa No esquema de produção musical, no esquema de DJ, no esquema de ser famoso E na nossa própria mentalidade aqui do país um pouco, a gente adora pisar uns nos outros Isso é fato, você não pode falar que você já não pisou em alguém Eu admito que eu já pisei em algumas pessoas Infelizmente, não foi porque eu quis, foi por causa de ocasião E foda-se, história é pra outro dia Mas vamos lá, o que eu tô falando aqui sobre Eu quero falar mais sobre como é que você consegue, em vez de você subir pra tomar o lugar da pessoa que tá à sua frente Por que você não ajuda ela? Já é pra pensar nisso? Falou, você pensa assim Pô, ah, eu quero ser melhor do que ele Tá, beleza Mas como é que você vai fazer isso? Você tem que estudar a quantidade que ele estudou Você tem que saber a quantidade que ele sabia E o fato que a pessoa também tem conexões e você não tem E isso torna mais difícil pra você Não é fácil Então, o que você pode levar em consideração sobre isso tudo? Bem, o que eu diria nessa situação É que em vez de você... É... É aquele clássico ditado Se você não consegue vencê-los, junte-se a eles E é exatamente isso que eu quero falar Porque isso você pode só não levar no ramo de produção musical Mas você também pode levar pro resto da sua vida em qualquer emprego que você fizer Qualquer trabalho E a ideia é, em vez de você tomar o lugar da pessoa Ajude a pessoa a subir Que essa pessoa vai te levar É simples Já parou pra perceber nisso? Bem, deixa eu falar um pouco de história, um pouco de experiência sobre isso Eu trabalhei muito no ramo De... Luz Luz e preparação de áudio Deixa eu desligar o telefone aqui Luz e preparação de áudio Pra shows E tal E... Eu admito Era o melhor do mundo Com certeza Mas... O lugar onde eu trabalhava Normalmente chamava uma pessoa de fora Pra vir... Pra vir montar E a pessoa de fora Chegava no sistema que eu conhecia De ponta a ponta E... Essa pessoa não sabia de nada E quem ela tinha que confiar pra trabalhar Sou eu Em vez de tentar ser um cuzão E falar Ó, não É eu que mando aqui Eu que vou fazer essa porra E você fica olhando Não, eu falei Quer saber? Toma o controle total O que você precisar Eu vou tá aqui parando Uma porrada de artistas Grandes Eu não vou falar o nome Mas eu sempre chego nos caras e falo Olha só, cara É... Eu amo seu trabalho Eu gosto muito do que você faz E se você precisar de mim Pra alguma coisa Eu sei que você não vai precisar Mas se você precisar Me chama Eu fico feliz em fazer qualquer coisa Tá, pronto Aí Só nessa mentalidade Você já ganhou caro Porque eu também adoro Trabalhar com uma pessoa Que em vez de estar Tentando tomar a minha posição Tá lá tentando me ajudar Tenta entender desse ponto Se você... Se os dois estão competindo Pelo mesmo espaço Nenhum dos dois vão progredir Fato Então porque É muito mais fácil Você que tá aqui embaixo Começando agora E o cara que já tá aqui em cima O profissional Você... Chega no cara e fala Olha só Posso te ajudar com alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer fazer? Aí a pessoa vai Tá, tem Você pode me ajudar aqui Com isso e tal Você pode me ajudar A fazer essa master aqui Ou mexe ali nos cabos Alguma coisa do tipo Você fala olha só Precisa nem cobrar extra Só chega e fala Fico feliz em fazer Aí o que vai acontecer? A pessoa que tá aqui em cima Vai lembrar de você Ele vai falar assim Pô O cara ali trabalha O cara ali se dedica Em vez de ele tá tentando tomar o meu lugar Eu tô adorando trabalhar com uma pessoa que me ajuda Você sabe por quê? Porque quando eu for promovido daqui Quando eu passar por uma melhor Eu vou fazer o seguinte Ele vai tomar o meu lugar O fulano ali pode ter nota melhor O fulano ali pode ser uma pessoa Como é que vamos dizer? Uma pessoa melhor Mais contato e tudo mais Mas eu sei que Citrano trabalho Citrano tá louco pra trabalhar onde eu tô Em vez de ele tá competindo pra mim Ele tá me ajudando Porque se eu sair daqui Eu vou levar ele comigo Deixa eu perceber nisso? No ramo de produção musical É a mesma coisa Essas histórias não mudam Então Agora Agora você tá pensando Porra Que isso cara Isso aí é uma ideia errada Não O senso de comunidade Correto É você ajudar a pessoa Acima de você Se levar pra frente Não tem essa Não existe coisa melhor do que fazer isso Sabe Eu adoro trabalhar com uma pessoa que me impulsiona Fulano Pode ter Agora eu vou falar Como você não deve Abordar as pessoas Eu sou abordado mil vezes desse jeito Cara Eu te falo a verdade Eu odeio Sem brincadeira Eu odeio isso Porque Eu não conheço a pessoa Eu não sei se a pessoa dá valor ou não dá Se só quer aparecer E tudo mais E chega e fala pra mim assim Olha só cara Nem elogia Fala pra mim Tem como você passar o FL Studio? Tá E aí O que você vai me oferecer em troca? Você não vai fazer nada por mim não? Porque eu vou fazer uma coisa pra você Eu tô dando toda a minha informação aqui nos vídeos Ai mais Eu vou ter que te dar mais um programa E você não oferece nada em troca Eu não tô falando só pra mim não É pra qualquer pessoa Você já percebeu mil vezes Que a pessoa que você ajuda a trabalhar Ajuda a crescer É mil vezes mais propensa a escolher você como parceiro Do que a pessoa que fica bajulando ó É Passa isso Passa aquilo É Só pede favor Não retribui de volta Você já parou pra perceber isso? Depois que eu comecei a perceber isso Por minha parte Eu cresci Eu cresci assim Absurdamente Eu comecei a conhecer mais gente Mais pessoas E eu não sou uma pessoa de muitos contatos Eu prefiro mil vezes ficar sentado aqui no meu quarto Trabalhando minhas músicas E masterizando a música das outras pessoas Do que tá lá Tipo tentando criar contato Criar conexão Não é o meu estilo Meu estilo é esse aqui Eu tô confortável com isso Pô fato Eu vou ficar aqui sentado conversando E falando sobre isso o dia inteiro Agora Isso é só uma mentalidade diferente Que eu quero que vocês tenham Eu não quero que você Também tipo Dê a sua vida Por isso Mas eu também quero que você Tipo Seja esperto Não chega na pessoa e fala Ah Pode compartilhar meu set Tá E aí Beleza então A pessoa que eu não conheço Já tá pedindo um favor pra mim Mas o que que ela tem a oferecer em troca É Já pra eu perceber que isso é um grande problema Aqui na nossa indústria No nosso mercado brasileiro de música Tá todo mundo louco pra pisar um no outro Com a mesma coisa no trabalho Mas as pessoas não param pra perceber Que é muito mais fácil você subir Em grupo Ter um líder Comodando o grupo Pra o grupo subir junto Do que cada um tentar pisar em cada um Porque aí O jogo muda Aí a história Fica diferente Já pra eu perceber Que em vez de você tentar competir pelo O Os cargos O cargo do seu chefe Você ajudar seu chefe a crescer Que o seu chefe Vai passar A ser uma coisa bem maior E ele vai te botar no lugar Ninguém nunca parou pra perceber isso Todo mundo tá numa Uma extrema competição Deus sabe lá como Todo mundo quer ser o melhor Mas ninguém pensa Caraca, juntos vamos crescer melhor Essa comunidade Esse senso de comunidade Essa galera que produz música Tem que entender isso Eu vejo muita gente querendo Passar a perna um no outro Não só aqui Mas no ramo de DJ também Muita gente tá louco pra Ah, fulano vai cobrar 300 reais na festa Ah, mas eu faço por 250 Cara, a pessoa que fala que vai fazer mais barato O mesmo preço O mesmo serviço Provavelmente Tá perdendo dinheiro fora Jogando dinheiro fora Porque vai levar mais custo Pra levar equipamento Do que pagar 256 horas Além disso, destabiliza o mercado Porque a tendência É só descer É só descer Se todo mundo tá cobrando 500 reais E o consumidor tá achando que 500 reais é caro Mas o consumidor paga Porque não tem opção O cara que vai pagar O cara que só oferece Pra fazer por 400 Vai baixar Então o consumidor vai querer Esse cara de 400 O que que vai ser forçado? Como não É mesquinho Não vai querer pagar mais uns 50 reais Por um dia melhor Ou por outro melhor Todo mundo vai ter que baixar E assim vai Cara, eu vejo nego oferecendo 90 reais Pra fazer uma festa de 6 horas Caralho, que porra Essa 90 reais, maluco 90 reais Porra, é desespero, né? Só pode ser esse O tipo de pessoa que a gente não quer Aqui, trabalhando com a gente Então Continuando no assunto Como é que você pode melhorar? Chega e faça o seguinte Eu vou te dar alguns exemplos Ah, vamos dizer que você conseguiu Esse trabalho importante no estúdio Profissional com alguém Mas você vai ser só um coadjuvante Você não vai mexer na mesa Quem vai mexer na mesa Vai ser o técnico Quem vai mexer no microfone Vai ser o técnico Você vai estar ali só pra ajudar o cara Se ele precisar de alguma coisa Sabe o que você pode fazer pra ser notado? Você vai lá Na máquina de água Pega uma água e traz pra ele Troca Não precisa nem falar nada Só pega a água dele e troca Ou deixa a máquina de café Sempre com café fresco A cada uma hora vai lá e faz um café Pra quando o cara quiser café Ter café Aí sabe o que vai começar? Levemente ele vai começar a associar Ó Lá O garoto lá O novato Ele traz água pra mim aqui toda hora Ele tá sempre deixando a máquina limpa Ele tá limpando a cozinha É Aí o que vai acontecer? E você Não seja o primeiro a sair O cara que é sempre o primeiro a sair Tipo bateu o ponto Bateu 6 horas no relógio Ele quer ir pra casa Esse é o cara que eu não quero Trabalhando comigo nem pelo caralho Eu quero uma pessoa Se fosse por mim Se eu não desse estúdio Eu gostaria de ser uma pessoa Que ficasse um pouquinho extra Assim Tirasse tempo do seu dia Dedicado mesmo E falar ó Vou adiantar o trabalho de amanhã Em vez de ir pra casa Curtir uma cervejada com os amigos Aí você fala Aí se eu fosse o chefe desse garoto Eu ia falar Cara esse garoto é essa coisa Sabe o que eu ia começar a fazer? Eu ia começar a chamar ele Pra um projeto maior Projeto maior Conhecer a introduzir mais pessoas Ele tá comigo na reunião E tal E o garoto que fazia uma coisa Muito Que você acha que não é desnecessária Que você acha que Ah não precisa de ninguém Pra pegar água Mas o garoto vai lá com Com boa fé Com boa esperança Pegar água Pegar um café Pra pessoa que tá acima dele Porra cara Eu noto isso na hora Eu já fui notado fazendo isso Te falando que Isso já foi uma coisa Que eu fiz algumas vezes Com algumas pessoas Que eu já trabalhei Cara eu ajudo Eu chego e falo assim Olha só O console era no segundo andar Os microfones Era do outro lado do palco Aqui Ficar correndo Verificar microfone Até que eu não quero fazer isso Foda-se Eu vou ficar lá embaixo Fico correndo Ah avisa o microfone Que eu vou resolver Ganhei destaque Ganhei destaque Ganhei destaque Funciona Você foda-se Foda-se Perfeito 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 Do que você chegar Tá Essa mensagem Espero que vocês tenham gostado Gente até a próxima Já sabe o que fazer Se inscreve aí no canal Deixa aquele like Comente o que você achou Fale um pouco das suas experiências Valeu gente Até a próxima Tchau